Como lidar com as questões particulares em sua vida pública? Se eu estiver indo muito rápido, você vai lá na sala, passa a sua mensagem e o Elcio e a Aline, eles estão administrando isso, eles vão falar comigo. Toda pessoa pública corre o risco de ter a sua privacidade invasida por ser descuidada da sua privacidade. Temos aí uma moto agora na frente. Interessante. Estava um silêncio total. Vou começar a palestra que a moto apareceu. Vamos lá. Toda pessoa pública corre o risco de ter a sua privacidade invadida por ser descuidado de sua privacidade. O que significa isso? A privacidade, a quem pertence essa privacidade é você. Então você é o dono da sua privacidade. Muitas pessoas na mídia, por exemplo, reclamam que tem a tal da privacidade invadida. Vejam, pois. Privacidade invadida foi uma permissão que você concedeu para quem quer que seja, para saber o que acontece com a sua vida. Onde você está, o que você está fazendo e como você está fazendo. Por que isso? Porque é você quem administra a sua vida. É você quem administra os seus passos. É você que comanda onde você vai estar, como você vai estar e o que você vai estar fazendo. Então se você quer que as pessoas saibam o que está acontecendo na sua vida, você vai dar a elas a permissão de acompanhar e divulgar o que está acontecendo, o que você está fazendo. Então, isso é muito importante ficar claro. É você quem comanda a sua privacidade. Como? Eventos particulares não devem ser compartilhados publicamente. Quem que tem esse cenário do que é público e do que é privado na sua vida é você. Então se tudo que acontece na sua vida particular, tudo que você realiza do ponto de vista particular, você contribuir com isso nas redes sociais, distribuir isso para as pessoas, vai chegar um momento onde você vai perder o controle do que é público e do que é privado. Então, casamentos, aniversários, churrascos de família, festas de fim de ano. Então você tem um conjunto de ações que elas são exclusivamente particulares. Elas dizem respeito à sua vida e à sua família. Por que você não deve viver compartilhando as suas ações particulares? Para que você, em determinado momento, não perca o controle. E quando você fica entregando demais a sua vida particular para as pessoas, você também dá a elas o direito de julgar, o direito de julgamento. Por exemplo, agora você sabe que eu estou na minha casa, porque eu tenho uma internet que não me atende no meu escritório, e a internet da minha residência é uma internet de alta velocidade, eu estou transmitindo da minha casa, aí você vê uma bagunça na minha estante, vê que viram no primeiro, nessa semana, no webinar que estávamos fazendo, que eu estava tomando uma água numa garrafinha de plástico, e as pessoas começaram a fazer esses comentários, porque eu permiti, eu permiti que isso acontecesse. Olha que interessante. Então, quando eu estou aqui, diante de uma câmera, falando para o Brasil inteiro, dando uma palestra, sou política, e utilizo uma garrafa plástica, utilizo ferramentas que não seriam usual, por exemplo, eu estou dando o direito às pessoas de falarem a respeito disso. Olha que interessante. Então, é isso que você precisa entender. Hoje eu estou com um copo de vidro, eu estou com uma jarra, porque as pessoas, Cristiano, não achei legal você ficar tomando água, já que você está falando de conduta, não achei legal você ficar tomando água numa garrafa plástica. Ótimo. Mas, vamos pegar isso como exemplo. Eu permiti que as pessoas soubessem desse detalhe. Então, isso fica claro na mente, na sua mente, que a privacidade é você quem comanda, é você quem controla. Você é dono da sua privacidade. Então, se você não administrar a sua privacidade, você vai ter a sua privacidade invadida, e depois não adianta querer reclamar. Depois não adianta falar que a imprensa é ruim, que as pessoas são ruins, ou que as pessoas gostam de fofoca. porque você alimentou as pessoas de informações da sua privacidade. Cuidar para que nas redes sociais você tenha um perfil particular e outro público. Vamos lá. Tem gente que quer compartilhar com a família nas redes sociais acontecimentos particulares, e tem gente que quer ter o perfil público falando de política. Eu acho que não dá para conciliar as duas coisas. Eu já tive essa experiência com a minha própria página no Facebook, onde colocava ali questões familiares, questões públicas, questões familiares, questões públicas. E você vai acabar encontrando com pessoas que querem saber das suas questões particulares porque você colocou na rede. É simples desse jeito. Então eu sugiro a você que tenha dois perfis. Um perfil particular para você tratar de assuntos particulares com as suas relações familiares e de amigos próximos. E um perfil público para tratar de assuntos públicos. Bom, tem gente que não quer administrar duas contas de Facebook. Ótimo. Então você tem apenas uma pública. Se você está enveredando para a carreira política, para a carreira pública, as pessoas precisam saber quais são os seus posicionamentos públicos acerca do que acontece na sociedade. Então você vai precisar ter um perfil público. Pode até não ter um particular. Mas o público para um político chega a ser obrigatório. Ok? Ah! Eu vou beber muita água porque eu sinto muito calor. E... Não sei. Eu bebo muita água mesmo. Tem gente que também falou isso lá na segunda-feira. Cristiano, toda hora você bebe água. É, não tem jeito. Eu estou aqui, eu vou falar com você quase duas horas, vou falar muito. Eu vou beber bastante água. Mas já melhorei, já troquei. Não é a garrafa de vidro, é de plástico, é um copinho de vidro. restringir seus comentários em público e nunca fazê-lo em assuntos que não dominem conhecimento necessário ou não tenha definido uma opinião contrária ou favorável. O que significa isso? Existem pessoas que se entendem como políticos da sociedade e se acham no direito de emitir opinião sobre tudo o que acontece. Sobre a Petrobras, sobre a falta d'água, sobre a violência, sobre saúde. É muito interessante que antes de emitir opinião de forma pública sobre qualquer assunto, só porque você ouviu pela imprensa, faça uma pesquisa. Compreenda exatamente o que está acontecendo. Depois de ter as informações, você emite a opinião. Não pegue a informação de ouvido porque passou, encontrou alguém e essa pessoa falou ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí você vai para a rede social, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Porque você vai assumir posições de liderança e as posições que você vai assumindo vai trazendo junto com você uma legião de seguidores. Elas vão acompanhar aquilo que você está dizendo e vão retornar com o que você está dizendo para outras pessoas. Então, a seriedade com que você trata as informações ela é fundamental. Então, você precisa ter certeza daquilo que você está falando. Você vai publicar somente assuntos a qual você pesquisou, você entendeu e você pode emitir uma opinião. Não entregue-se às extravagâncias. As pessoas confundem muito a sua postura diante da sociedade em ações estritamente particulares. Por exemplo, você de repente está querendo se encontrar no final de semana na sexta-feira depois do seu trabalho com amigos para fechar a semana e tomar uma cerveja por exemplo se você bebe. Só que você está fazendo isso num barzinho mais público que tem na sua cidade. De repente você se excedeu e tomou um pouco além da conta. E você ficou tonto você fica fica lerdo fica falando coisas que não devia. Você tem que entender que se você quiser fazer uso de bebida alcoólica uma vez que a sociedade discute muito a questão do álcool é dado o direito a você de beber de fumar só que você deve fazê-lo em particular. Principalmente porque se você fuma e você está nas ruas você vai estar fumando na frente de crianças você vai estar fumando e alguém pode passar por você querer te cumprimentar você está com um cigarro na mão que vai cumprimentar as pessoas. Eu lembro que eu acompanhei um candidato em uma determinada ocasião ele foi candidato e ele fumava muito e isso atrapalhava porque ele saia para as caminhadas com o cigarro na mão com o papel na outra e aí de repente se esbarrava com o eleitor e aí aquela situação de cigarro papel na mão enfim reserve-se aos seus momentos particulares também para fumar e também para beber. você pode controlar um pouco a sua necessidade por exemplo talvez a bebida é mais tranquila porque as pessoas bebem menos do que fumam porque o fumante fuma toda hora mas tira o seu momento bom, agora eu vou fumar então agora eu vou me reservar não faça isso publicamente não faça isso na frente de crianças reserve a sua imagem você representa a sociedade então a sociedade ela discute muito essas questões você está numa roda de adultos está fumando está tudo bem mas você está fumando na rua a criança está passando perto de você e a criança está vendo você e ela olha a sua imagem no papel ela olha a sua imagem na televisão ela olha um líder ela olha um representante e esse representante fumando pode ser um bom exemplo para que ela tenha vontade de fumar também ok? não fale palavras de baixo calão em público não discuta em público não utilize duas palavras mágicas o tempo todo obrigado e por favor mesmo que seja para os seus subordinados mesmo que você esteja falando com uma equipe de trabalho pessoas que trabalham para você pessoas que são subordinadas a você utilize sempre a palavra por favor e obrigado seja gentil pratique isso na sua vida diária faça isso todos os dias gentileza gera gentileza então se você utilizar isso como hábito você não vai cometer os deslizes de estar em público entregue a uma tensão porque mesmo tenso você está sempre utilizando as palavras obrigado e por favor faça disso uma regra obrigado e por favor ok não utilize gírias não utilize gírias não utilize eu falei isso no primeiro webinário sobre nomes das pessoas e sobre apelidos e aí gerou algumas dúvidas pessoas que já tem um apelido consolidado mais do que o próprio nome se você já tem um apelido consolidado há muitos anos mais do que o próprio nome não mexa deixe como está mas se você vai entrar para a vida pública e você ainda não é conhecido publicamente por um apelido não utilize apelidos utilize seu nome o seu nome é a coisa mais importante é o seu nome que vai produzir uma história é o seu nome que representa a história da sua família então utilize sempre o seu nome ok e não utilize sobre forma de hipótese nenhuma gírias não se comunique por gírias primeiro a gíria ela está muito ligada a um local muito ligada a uma geografia bem fechada bem exclusiva é uma palavra que você está acostumado a ouvir na sua rua ou falar com as pessoas na sua rua por exemplo na minha cidade no meu bairro essa palavra pode ser totalmente desconhecida então não utilize gírias utilize palavras do norte da nossa língua do português não utilize gírias bom eu vou falar de coisas aqui que na verdade são é ou melhor deveriam ser via de regra o seu comportamento todos os dias o meu comportamento todos os dias e o comportamento de todas as pessoas da sociedade elas querendo ser candidatas ou não mas de certa maneira para você que quer representar a sociedade você precisa estar conectado exatamente com as regras sociais que você quer defender as pessoas elas escutam o que nós falamos mas elas são motivadas a transformação pelo que nós estamos fazendo e não pelo que nós estamos falando então se você praticar a transformação que você deseja na sociedade você vai fazer com que elas se transformem falando você vai transformar algumas pessoas vai transformar algumas pessoas mas praticando aquilo que você acredita aquilo que você pensa você vai transformar efetivamente a sociedade portanto não estacione em local proibido não estacione em local proibido parece brincadeira eu estar falando isso mas a gente vê pela imprensa estamos sempre percebendo pessoas que elas dizem respeito às regras sociais que elas estão defendendo ou que elas deveriam defender então para o representante da sociedade para um político isso é fundamental lembrar que você em primeiro lugar tem que cumprir as regras da sociedade então não estacione em local proibido não trafegue pelo acostamento por mais que você esteja apressado não trafegue pelo estacionamento não estacione em calçada exclusiva para pedestres tem algumas calçadas grandes alguma frente de lojas quando a gente vai comprar vai no supermercado tem umas calçadas gigantes que você pode estacionar e ainda vai sobrar espaço para as pessoas transitarem via de regra essa você pode estacionar mas aquela calçada de 2, 3 metros na maioria das cidades se você não tem onde estacionar vá de ônibus vá de táxi deixe o carro em casa coloque o carro a 2 km de distância mas não estacione nas calçadas não trafegue pela faixa exclusiva de ciclista os esportes estão muito na moda ultimamente as cidades estão se adaptando porque o administrador público ele tem que se adaptar à vontade da sociedade ele ocupa um cargo de representação então muitas faixas exclusivas para ciclistas estão sendo criadas então essas faixas muitas das vezes elas são criadas apenas com tinta pega-se a rua normal onde era o tráfego dos carros e estão pintando ali uma faixa para passar com a bicicleta e pedestre por ser apenas uma faixa muitas vezes você está atrasado e para o seu carro em cima da faixa isso acontece aqui na minha cidade já vi isso muitas vezes acontecendo isso é extremamente ridículo isso é extremamente extremamente falta de de compreensão do outro por quê? quando eu estou no volante a minha necessidade é diferente de quando eu estou na bicicleta ou de quando eu estou a pé então quando você está passando na faixa de pedestre e você vê um motorista mal educado que não para na faixa de pedestre você fica tenso chama ele de mal educado mas é muito importante que você lembre quando você está dirigindo é muito importante que você lembre quando você vai estacionar em cima da faixa do ciclista quando você está na bicicleta você se lembra desses problemas quando você vai atravessar a faixa de pedestre você se lembra então é importante respeitar as necessidades do trânsito para quem está a pé para quem está de bicicleta para quem está de moto e para quem está de carro sempre não ultrapasse pela direita essa aqui não piscar faróis para avisar de blitz eu já passei inúmeras vezes em blitz de polícia está fazendo vistoria está vistoriando os carros e as pessoas que estão vindo no sentido contrário elas piscam o farol para te avisar tem uma blitz policial ali cuidado e está te avisando eu não entendo nós reclamamos tanto da insegurança das nossas cidades reclamamos da polícia mas quando é para nós fazermos o nosso papel colaborar com essa polícia a gente faz justamente o contrário então nós quando piscamos o farol para avisar o carro que está na frente que aqui tem uma blitz policial você pode estar avisando o sequestrador o traficante de drogas com alguém que está transportando armas então você não tem que piscar farol para ninguém para avisar que tem uma blitz eu fico muito puto eu olho de cara feia para o cara que piscou o farol para mim claro que ele não está entendendo nada que está acontecendo o vício social é que eu deveria agradecê-lo obrigado por você ter me avisado mas eu olho de cara feia para esse motorista quando ele passa piscando o farol me avisando que tem uma blitz policial por quê? porque isso não resolve o problema da sociedade isso atrapalha isso traz problemas nós podemos estar protegendo um assaltante que vai futuramente nos assaltar vai assaltar você vai assaltar a mim nós podemos estar ajudando alguém a cometer um crime numa atitude simplória que é piscar o farol para avisar que tem uma blitz policial não faça isso não publique em redes sociais sobre blitz de lei seca também está na moda isso as pessoas passam por uma blitz de lei seca e avisam tem a blitz da lei seca aqui no bairro na rua tal qual é o intuito desse aviso? qual é o intuito dessa publicação nas redes? para dizer para a pessoa beba à vontade mas não passe por aqui porque aqui você vai ser pego e depois essa mesma pessoa um dia vai se lamentar porque teve um parente que foi atropelado que foi assassinado por conta de que alguém estava dirigindo embriagado então tem coisas que nós queremos consertar a sociedade reclamamos tanto e não percebemos como é o nosso comportamento então é fundamental que você se observe para melhorar na sociedade aquilo que você acha importante mas pratique você tem que praticar as mudanças que você deseja encontrar na sociedade não adianta nós ficarmos no encantamento do discurso bonito e fazer um discurso olha sociedade você tem que fazer assim e eu faço assado nós não somos diferentes de ninguém o político muito pelo contrário eu digo e acho que o político tem que ser o exemplo constantemente dessa mudança e não uma pessoa que está acima das leis das regras e está sempre buscando um jeitinho de se dar bem em detrimento de outras pessoas não dirigir bêbado não praticar violência contra a mulher não discutir em público com ninguém não pagar cervejinha para o guarda que aliviou multa não furar fila tem pessoas que ocupam cargos públicos e confundem aí essa situação achando-se melhores que as demais pessoas da sociedade achando por exemplo muitas das vezes a gente dá no trânsito lugar para uma ambulância que está com a serena ligada ela tem nesse momento um privilégio dentro da sociedade ela precisa estar se deslocando com maior velocidade porque está carregando uma pessoa que está em risco de vida por exemplo mas nós longe das condições de estar salvando uma vida somos iguais uns aos outros não é porque você é vereador porque você é prefeito que você vai furar fila que você vai estacionar onde você quiser então isso tem que ficar muito claro um cargo público de representação não lhe dá superpoderes lhe dá muitos trabalhos muitas responsabilidades você continua sendo igual a todos nós isso não pode mudar na sua mente em nenhum instante seja honesto sempre 100% seja honesto seja sincero 100% das vezes tenha uma só palavra isso é fundamental principalmente para uma carreira pública as pessoas precisam sentir segurança no que você fala você precisa transmitir verdade você não pode ser uma pessoa que está sempre trocando as suas palavras a cada 100 metros ou para cada ouvido que escuta então a sua opinião ela tem que ter coerência ela tem que ter conhecimento ela tem que estar fundamentada a sua palavra tem que ser uma só sempre isso não significa que você não possa mudar de opinião voltar atrás reconhecer um erro não confunda ter uma só palavra é ter segurança nas suas posturas no que você assume dar tranquilidade e conforto para quem te escuta mas se for necessário admitir um erro e voltar atrás não há problema haja sempre como você gostaria que as pessoas agissem com você é simples não adianta exigirmos da sociedade o que nós não damos para a sociedade é fundamental que você se comporte exatamente como você acha que vai melhorar a sociedade ou que todos se comportando dessa maneira a sociedade vai ficar melhor faça exatamente aquilo que você acha que deve ser feito por todos pela sua família pelos seus filhos eu tenho um bom exemplo eu fui convidado alguns anos atrás eu acho que isso já tem mais de 10 anos a fazer uma palestra no Rotary Club numa cidade muito conhecida no Brasil que é Volta Redonda é a cidade que tem a CSN que é a indústria do aço e eu fui fazer uma palestra no Rotary Club em Volta Redonda não me lembro há quantos anos atrás e foi o meu primeiro contato com o Rotary Club e eu conheci o que eles chamam de prova quadrupla eu achei fantástico e você pode utilizar essa prova quadrupla porque o que é bom a gente faz a gente traz para a vida da gente e eu acho que esse exemplo dos Rotarianos é fantástico você pode utilizar muito isso na sua vida eles utilizam antes de todas as ações que eles vão realizar antes de tudo que eles vão fazer na vida eles utilizam quatro perguntas eles perguntam é a verdade? o que você vai fazer? o que você vai falar? é a verdade? é justo para todos os interessados? criará boa vontade e melhores amizades? será benéfico para todos os interessados? então essas quatro perguntinhas elas são fantásticas para direcionar a sua conduta quando você coloca os pés fora da sua casa porque o seu ambiente particular é a sua residência quando você está fora quando você está em convívio com a sociedade e deseja representar essa sociedade você tem sempre que observar as suas ações públicas sobre o que você faz publicamente então é verdade? é justo para todos os interessados? criará boa vontade e melhores amizades? será benéfico para todos os interessados? utilize isso na sua cidade deve ter um Rotary de repente você pode ir lá no Rotary fazer uma visita e pedir eles terem essa prova quadro para você poder estar fazendo praticando isso na sua vida não é bound não não i Transcrição e Legendas Pedro Negri